Em 6 de maio é celebrado o Dia Mundial do Acordeon. Um instrumento que representa de maneira única e diversa a cultura de várias regiões do Brasil e do mundo. Para celebrar a relevância do instrumento para a cultura, o acordeonista Diego Guero se uniu à Fábrica de Gaiteiros, um projeto liderado pelo acordeonista Renato Borghetti, em um evento realizado simultaneamente em 35 cidades dos três estados do sul do Brasil. Esse evento surgiu uma ideia que a gente tinha desde 2009, que o Dia Mundial do Acordeon é comemorado desde lá. Esse dia é o dia da criação da patente do instrumento, que ele foi registrado. E numa conversa em 2022 com o Renato Borghetti, ele se dispôs a ser parceiro do evento, gostou da ideia também. Então a gente faz em conjunto o Diego Guero aqui, a Orquestra Sanfônica, com a Fábrica de Gaiteiros. E aí tem cidades do norte do Brasil também, a Americana, São Paulo, mas surgiu dessa conversa. Em Pato Branco, o evento ocorreu no Complexo Cultural, onde o público foi recebido com várias apresentações musicais. Eu acredito plenamente que o acordeon é um símbolo da cultura brasileira. Ele representa muito bem o Brasil como um todo. Ele é símbolo aqui no sul, símbolo no nordeste, no sudeste, e representa muito bem a cultura brasileira de norte a sul do país. E muitas pessoas têm uma ligação afetiva com o acordeon, do avô que tocava, ou do filho que quer aprender. Então é uma coisa que é muito nostálgica para as pessoas e para a gente também tem esse sentimento aqui. Em Pato Branco, a realização do Dia Mundial do Acordeon foi viabilizada pela Lei Paulo Gustavo, com o apoio da Prefeitura por meio do Departamento de Cultura. O último espetáculo do dia foi apresentado pelo grupo Los Nunes, vindo da Argentina, que interpretou diversas músicas, incluindo o destaque, Mercedita.